Foi um ano muito difícil, o ano de 2017, não foi fácil, passei por momentos muito difíceis, felizmente tive a ajuda do clube, confiou sempre em mim, acreditou sempre em mim e agora as coisas estão a sair, já no ano passado as coisas foram saídas naturalmente e agora é igual e quero dar continuidade. É um arranque do campeonato muito positivo, acho que a equipa tem conseguido o que quer, quer ganhar, sabemos que não estamos no nosso melhor nível, não há muito trabalho a fazer, mas claro que trabalhar sobre vitórias é sempre melhor do que sobre empates ou sobre derrotas, mas há muito trabalho a fazer e vamos ter um jogo muito difícil no fim de semana e queremos conquistar os 3 pontos mais uma vez. É um adversário que costuma ser muito complicado, não só por ser um derby, mas é um adversário com muita qualidade, sabemos disso, vai começar já este fim de semana e queremos muito, queremos muito ir para lá para dentro, queremos muito mostrar aos nossos adeptos o que temos de trabalhar durante a semana e qual é a vitória deste ano de 2019. Sim, é verdade, sou de Guimarães, sou vitoriano e admito que nestes jogos é sempre diferente, é sempre especial, mas não devemos também deixar que a emoção nos leve, temos que ficar sempre equilibrados, mesmo durante o jogo, antes, são só mais 3 pontos também, são apenas 3 pontos a questão de disputa e queremos conquistá-los, como nos outros jogos. É verdade, elevámos a Fasquia o ano passado, conseguimos fazer história, fizemos uma grande fase final, acho que não começámos muito bem naquela fase final, mas depois, lá está, não começou bem, mas acabou bem, mas agora a Fasquia está elevada, sabemos que temos que trabalhar muito para fazer melhor que o ano passado, temos qualidade para isso, a equipa tem muita qualidade e trabalhar dia após dia, treino após treino para cada vez sermos melhores.